Amém Morre aos meus olhos E que agora ouvir o amor Aquece a minha oração Sonda a minha rotinação Escrita em meus olhos Tu somente esta paz E amolecer meu coração Confio Que é o teu sangue Como olhos Que é o teu Espírito Oh filho Que é o teu sangue Oh olor Que é o teu Espírito Oh olor Ouvir, que é o teu sangue O ódio, que é o teu Espírito Ouvir, que é o teu sangue Ouvir, que é o teu Espírito Ouvir, que é o teu sangue Ouvir, que é o teu sangue Amém Obrigado.